Vingança. Essa foi a motivação para o homicídio no bairro do Tenoné Novo, região metropolitana de Belém. O crime aconteceu em um terreno que fica na 5ª rua do bairro, conhecida como Quinta Linha. O local é murado, mas como se trata de uma área de mata, pareceu um local seguro para um possível esconderijo. A vítima era conhecida por dois apelidos, Miltinho ou Negão. Na noite do último sábado, ele bebia em um bar e durante uma discussão, ele tirou a vida de um outro homem com uma facada. Ele conseguiu se esconder, mas os familiares da vítima conseguiram identificar o seu paradeiro. No início da tarde deste domingo, ele correu e se escondeu neste terreno, mas foi em vão, porque recebeu vários golpes no rosto, feitos por uma enxada. Um mototaxista mora ao lado da propriedade onde aconteceu o homicídio. Ele conta que chamou o SAMU, mas quando o socorro chegou no local, a vítima já havia morrido. Eu chamei a ambulância, fui buscar o policial, só que quando o SAMU chegou, deram como óbito para o rapaz, que vocês viram o que aconteceu. O crime aconteceu por volta de uma hora da tarde. Testemunhas preferiram manter suas identidades sob sigilo, mas garantiram que os parentes do homem morto no bar foram os autores do crime. Com relação à identificação dos envolvidos, os vizinhos do terreno se manteram calados, temendo pagar com a própria vida. A falta de informação dificultou o trabalho dos policiais da 8ª Zona de Policiamento. Eles também não quiseram comentar o caso. A enxada usada no crime foi deixada a 20 metros do corpo. Após a chuva, os peritos puderam retirar o corpo do buraco com muita dificuldade. Com ele, não foram encontrados documentos. A vítima é do Maranhão e não possui parentes na capital paraense. Algumas pessoas informaram que ele morava com uma mulher, mas durante nossa permanência no local, ninguém se identificou como companheira da vítima. De acordo com o Instituto Médico Legal, se no prazo de 15 dias ninguém apresentar os documentos da vítima, ele será enterrado como indigente. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.